Pra você que está acompanhando o nosso programa aqui na NET Cidade, hoje nós estamos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, com o Hair Show, trazendo os maiores cabeleireiros do Brasil conceituados aqui pra você. No oferecimento, Raiz Latina Cosmética Capilar. A Raiz Latina fazendo a diferença. Hoje em Volta Redonda, com o Hair Show, só aqui na NET Cidade. Pra você que está acompanhando o nosso programa em São Paulo Capital e na região metropolitana do Vale do Paraíba, hoje nós estamos aqui em Volta Redonda, trazendo um Hair Show. Estou ao lado aqui da Camila, do comercial. A Camila, que preparou tudo aqui nessa região. Então, sucesso absoluto de público aqui no Gacês, um lugar de referência. Camila, parabéns. Obrigada, Ricardo. Realmente foi um trabalho duro que a gente precisou fazer, porque a gente teve bastante correria e muito pouco tempo. Mas foi um sucesso, está sendo um sucesso. A gente está surpreso com o público, com a quantidade de pessoas que vieram prestigiar o nosso evento. E de agora em dois anos é só sucesso, cada vez mais, porque a gente vai ter mais dois eventos. Um em Pouso Alegre, que é sul de Minas, e o outro na Cidade de São José dos Campos, que é a sede da Raiz Latina. Portanto, você que chegou agora no programa, preste bem atenção. Camila, vamos contar o que está acontecendo aqui para o nosso telespectador. Então, é um evento que é dedicado para o nosso público, que são os cabeleireiros, para que eles possam reciclar várias técnicas dentro da área. Então, a gente vai ter corte simétrico, corte assimétrico, vai ter coloração, vai ter louro platinado, vai ter corte masculino, com excelentes profissionais, profissionais tops da área. Para que eles possam se desenvolver num só curso, a gente conseguiu condensar tudo o que faz com que eles possam cada vez mais aprimorar na área deles. De desenvolver melhores técnicas e conhecer melhores técnicas do mundo da moda, tanto nacional quanto internacional. Porque a gente tem um profissional aí que é profissional internacional. Portanto, você que chegou agora no programa, já anote aqui o telefone, já faça a sua agenda. Atenção, Pouso Alegre. Atenção, Pouso Alegre. Vai acontecer no dia 24 de agosto, o evento, em São José dos Campos, no dia 21 de setembro. Saímos aqui de Volta Redonda com sucesso absoluto de público. Camila, parabéns você nesse setor. Você é sucesso, sucesso, sucesso. Obrigada, Ricardo. Obrigada também pela sua presença, pela sua parceria. A gente conta com você nos demais eventos. Foi um prazer realmente estar aqui em Volta Redonda, convite da Raiz Latina, com uma plateia realmente muito interessada. E são essas reuniões trocando realmente o que um sabe com os outros que realmente desejam aprender, que essa profissão evolui. Foi realmente assim um prazer imenso e eu espero que em breve a gente esteja aí de novo. Pra você que está assistindo o programa do Ricardo Sousa, é uma honra estar aqui em Volta Redonda, no evento da Raiz Latina. Foi um evento muito bom, uma plateia maravilhosa, cabelos incríveis. A gente foi super bem recebido pela plateia, pela Raiz Latina e pelo programa também. Eu espero que vocês gostem das imagens que vocês viram e que ainda vão ver. Que vocês gostem do programa, que assistam hoje e que assistam sempre. Muito obrigada e obrigada pela audiência. A gente foi super bem recebido pela audiência.